Bela na igreja, prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Garçom, hoje eu vou me embriagar Por mim o mundo pode acabar Perdi o meu amor, hoje ela vai casar Não sei o que fazer, tá difícil de entender Confesso, não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Vai se casar e mandou o convite Ela na igreja, prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Ela na igreja, prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Esse convite agora eu vou passar Garçom, hoje eu vou me embriagar Por mim o mundo pode acabar Perdi o meu amor, hoje ela vai casar Não sei o que fazer, tá difícil de entender Confesso, não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Essa mulher roubou meu coração Vai se casar e mandou o convite Ela na igreja, prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Ela na igreja, prestes a casar E eu sofrendo aqui no bar Ela na igreja, prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Ela na igreja, prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Esse convite agora eu vou passar Pensava em você e via você Amava você, era só você O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora eu me superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste e quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tua ferida que não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu Você perdeu o amor Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste e quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sua ferida que não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sua ferida que não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Alô, Vitor Ramos, meu zagueiro! Beijo, queridão! Ah, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis Ah, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra guimir Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era Vai! Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas Feio de show que cê tava na cama Vem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Alô, Vox! Alô, Vox! Alô, Vox! Alô, Vox! Cês são fera, viu? Cês são fera, viu? O Goatheio! No mais cê dela e ter jogado pra guimim A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade Passei uma delas, deixou, se dava na cama Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade Passei uma delas, deixou, se dava na cama Tenho direito a tocar sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Luiz e Maurílio, um beijo! Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz com quem cê tá falando agora Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei o que ele fez, o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei o que ele fez, o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Quem é que entende o coração? Quando dá o sentido certo, ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vibe que eu tô que nem um bobo Quando cê vai, fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito e sem dar-te ao direito Se veste sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga e me engana Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Quando cê vai, fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito e sem dar-te ao direito Se veste sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, xinga e me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga e me engana Sussurrando em seu ouvido, quando quiser de novo eu te ligo Eu me iludi, abri minha vida e a porta da minha casa Você conseguiu ludibriar até quem me alertava Era um castelo de mentira, ilusionista brincou com meu coração Quem precisou de detetiva e aí foi o seu celular que me entregou a traição Chama aí o garim pra fazer limpeza dessa sujeira que você deixou Chama aí o garim, eu não quero mais aqui esse lixo que eu chamei de amor Chama aí o garim pra fazer limpeza dessa sujeira que você deixou Chama aí o garim, eu não quero mais aqui esse lixo que eu chamei de amor Eu caí no seu conto de fada, quando eu vi eu tava na cilada E cegueira desgramada Chama aí o garim pra fazer limpeza dessa sujeira que você deixou Chama aí o garim, eu não quero mais aqui esse lixo que eu chamei de amor Chama aí o garim pra fazer limpeza dessa sujeira que você deixou Chama aí o garim pra fazer limpeza dessa sujeira que você deixou Chama aí o garim pra fazer limpeza dessa sujeira que você deixou A dor do amor é como outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir A dama da noite estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito, silenciar o rumo Muito vagamente Em uma boate aqui na zona sul Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Os integrantes da vida noturna se foram dormir A dama da noite, silenciar o rumo A dama da noite, silenciar o rumo Também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito, silenciar o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Fora o nome daquela mulher Da boate azul Agora vou cantar Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá um prazer Mas você vem e vai E o que? Eu queria me apagar E cê fica milu, milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bagaído Cê fica milu e milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bagaído Sucesso embaixador Gustavo Lima Falou meu parceiro Abner Pinheiro Meu blogueiro empresário do clube do petisco Estouro papai Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá um prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica milu e milu e milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, bagaído Cê é milu e milu e milu e eu fico nu, fico nu, bagaído A roxa bebê E você fica milu Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né, tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce é como pimenta pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce é como pimenta pra chamar de amor Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né, tá aí A porta que você fechou A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não, né, tá aí Achou que não, né, tá aí Cuidou Você tá aí Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce é como pimenta pra chamar de amor Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né Não diga Dessa água nunca vou beber E nem que é imune a carência Nesse assunto eu tenho autoridade pra falar Eita coisinha pra judiar Eu não bebia, mas tô bebendo Eu não sofria, mas tô sofrendo O coração que me matava de orgulho Agora tá morrendo Era eu que falava Que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar Quebrando o protocolo Jorando e soluçando igual bebê de colo Era eu que falava Que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar Quebrando o protocolo Jorando e soluçando igual bebê de colo Não diga Dessa água nunca vou beber E nem que é imune a carência Nesse assunto eu tenho autoridade pra falar Eita coisinha pra judiar Eu não bebia, mas tô bebendo Eu não sofria, mas tô sofrendo O coração que me matava de orgulho Agora tá morrendo Era eu que falava Que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar Quebrando o protocolo Jorando e soluçando igual bebê de colo Era eu que falava Que tava pra nascer Uma mulher pra me fazer chorar Olha eu aqui no bar Quebrando o protocolo Jorando e soluçando igual bebê de colo Jorando e soluçando igual bebê de colo Eu não preciso ser evidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você veio e me buscar Um amante deixe o coração fora do quarto Mas desse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado Até você me amar Vai me usando O que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado Até você me amar Aô, paixão! Eu não preciso ser evidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você veio e me buscar Um amante deixe o coração fora do quarto Mas desse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado Até você me amar Vai me usando O que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca e meu corpo Eu espero deitado Até você me amar Pra mexer e se abaixar Caça, briga, toa E adora, passa, raiva Nunca vi Eu queria te entender na porra Faz o que quer e o que não quer De minha pé Nem assunto, nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Voltar o meu melhor Na cama de viraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado Na cabeça No rumo do seu quarto Hoje Ranco a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Repertório novo Do Tchê Hit Hoje Produções Pk8 Produções Até Tem assunto, nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Voltar o meu melhor Na cama de viraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado Na cabeça No rumo do seu quarto Hoje Ranco a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Ô meu amigo safadão! Vai deixando marcas Vai Em cada marca que deixa Em casa levanta seus pés Vai deixando marca Insinuando E você tá usando Mas não me pertence Aí deu ruim pra gente Foi deixando furos Daqueles tão difíceis De tapar Uma hora o mais interessado E a desconfiar Se tá deixando tudo Em um nível Insuportável O céu que te dou É o inferno Lá em casa que estou vivendo O nosso caso tá morrendo Qual é a parte que o amante só vive no bem bom? É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama Não é a parte que o amante só vive no bem bom? É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama Foi deixando furos Daqueles tão difíceis de tapar Uma hora o mais interessado E a desconfiar Se tá deixando tudo Em um nível Insuportável O céu que te dou É o inferno Lá em casa que estou vivendo O nosso caso tá morrendo Qual é a parte que o amante só vive no bem bom? É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama Qual é a parte que o amante só vive no bem bom? É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama Qual é a parte que o amante só vive no bem bom? É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama Qual é a parte que o amante só vive no bem bom? É mentira Quando você vai dormir sem mim o corpo pira E clama Olha eu aqui de novo em outra cama No começo eu entendia Era só transa Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar em meia hora Pra dar um beijo Coração Não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Perdendo o medo Não tinha lugar em meia hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega os pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora Se ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Achou mais um amor comum Que não chega os pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Que se você não tá fazendo amor É mais um pra doer o coração Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo sua boca Mas não posso Te beijar O seu olhar fixamente Me vigia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite Vai chover Também no meu olhar Também no meu olhar Só preciso de rolar Uma louco Coisa sim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Fátima Leão Faça o seu lembrar Faça o seu lembrar de mim Só preciso de rolar Só preciso de rolar De rolar De rolar Coisa sim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de rolar De rolar Coisa sim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de rolar Uma louco Coisa sim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Cê tá de brincadeira Toda quarta-feira Arruma uma desculpa Só pra me xingar Vive me ameaçando Que vai acabar espalhando Mas o meu chifre tem que respeitar Me chame de liso Me chame de froncho Me chame de bobo Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Me chame de liso Me chame de froncho Me chame de louco Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Alô, love Beijo, papai Cê tá de brincadeira Toda quarta-feira Arruma uma desculpa Só pra me xingar Vive me ameaçando Que vai acabar espalhando Mas o meu chifre Só não me chame de corno Só não me chame de corno Lembrar que fui traído é osso Lembrar que fui traído é osso Tô sozinho Tô sozinho Tenho a alma magoada Vida triste Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado E isso faz lembrar você Todas as canções Falando de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui Tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais Um dia sem te ver Tá faltando tudo Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz de mar a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso novamente De te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te procurar Outre Essa é apaixonada de mais a dose Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais Um dia sem te ver Tá faltando tudo Por falta de você Viva aquele amor Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz de mar a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso novamente Acho que eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Que você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te procurar Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez Me deu o seu contato Escrito no... Sei que você em casa Tá cantando Canta aí, vai E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Vem Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Eu encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez O destino Dois a pronta Fiquei feliz Mas uma vez Me deu o seu contato Escrito no guardanapo A alegria A alegria Me tomou Não parei mais De dançar E você Foi embora Foi quando eu percebi O suor foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não me encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino Nos apronta Que seja Um breve Vendaval Que o amor Vença Um final Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não me encontrei Saí Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino O destino Rasgou Seu número O único contato O único contato Lembranças Parece que cê sente Cheiro De bebida De longe Sabe Que eu tô Fraco E aí Que entra Seu nome Na tela Do celular Me perguntando Onde Você tá Sabe Onde Minha saudade Aperta Quando Seu dedo Aperta Na palavra Que me acerta E deixa Minha raiva Cega Cê sabe Que eu sou Incapaz E a falta Que faz Aí que mora o perigo Aí que cai o lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra que já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que cai o lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra que já tá fudido Oh 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 Tchê 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 Sabe onde minha saudade Aperta Quando seu dedo Aperta Na palavra Que me acerta E deixa Minha raiva Cega Cê sabe Que eu sou Incapaz E a falta Que faz Aí que mora o perigo Aí que cai o lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra que já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que cai o lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra que já tá fudido Oh 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 É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra que já tá fudido Oh 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 Sinto o teu perfume no ar Um lençol no meu travesseio Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Painando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca não ter seu perdão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Não me estranha O coração que todo mundo bate Só me leva a panha Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vinho Machuca Ficar sem você Machuca Não ter seu perdão Machuca 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 Viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca 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 Minha vida sem você, não tão me estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, não tão me estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou Invente uma história qualquer, diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí E se ela insistir em voltar a ligar, pode dizer que eu morri E se ela insistir em voltar a ligar, pode dizer que eu morri Não quero falar com ela, entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou, aquela história de amor Chegou do passado Não quero falar com ela, esse amor Que ela tá me machucando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando E aí E aí E aí Não quero falar com ela, entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou, aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando O que dessa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música que a minha vida é sofrer Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música que a minha vida é sofrer Mas na verdade essa música fere o meu coração Dizem que o homem não chora quando sente saudade E que eu não posso ouvir E que eu não posso ouvir E que eu não posso ouvir Mesmo nos braços de outro vibrando de amor Recordar a nossos filhos de um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fez o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fez o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fez o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir E aí 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 Bram, 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 que Bahia gravações Seu gentil bem faceiro Te fez se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como um louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejos Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribi, 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 Leribi Você é dona do meu corpo Leribi, 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 Leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver Não consigo Paro de querer você Se algum dia você chorar Obrigado, Leribi, 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 Ler risking Não se preocupe O povo está gentil de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo e te fazer Sorrir Morando na minha cabeça Leribi, 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 Ler Ferribi, Leribi, 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 Lerna� AuthView, Leribi, Leri 느낌 tu İç carefullyんな 돈 ago Leribi, leribi, leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leribi, 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 leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim